Música Estamos aqui com mais uma oficina de música da Luau TV da Universidade Cândido Mendes, curso superior de música. A nossa oficina de hoje, ela está muito, muito, muito mesmo enriquecida com a convidada que vocês vão ter a oportunidade de assistir e um programa que vai internecer e nos dar momentos de reflexão diante a música que vamos ouvir, porque a gente sabe que o canto é uma das mais antigas práticas, desde lá os primórdios, começando com o canto gregoriano e a nossa convidada de hoje é especialíssima nesse assunto de música na igreja, música sacra e música como missão. É com muito prazer, com muito orgulho que eu tenho como convidada a ex-aluna do curso superior de música, Maria Rosângela Knup, mais conhecida como Rosa. Rosa, muito prazer de você estar aqui, de ter o seu tempo disponível, que eu sei das suas ocupações com o seu trabalho e com certeza a nossa oficina de hoje vai ser uma oficina diferente do que a gente está acostumado a oferecer, com músicas eruditas, músicas populares e hoje a gente está aqui com a música que toca o nosso coração. E eu queria saber como que você começou esse seu trabalho, essa busca, por que música na igreja? Eu agradeço a Margarete pelo convite. Fiquei muito contente quando você me convidou para vir, para poder falar da música litúrgica, da música na nossa igreja. e eu comecei já tem bastante tempo, tem bastante anos, e a música na igreja é uma missão. Ela não chega a ser um trabalho para você ter o honorário, para você ter alguma remuneração. Ela é um trabalho de missão. Você tem que ter, não é só chegar e cantar, você tem que ter todo um conhecimento litúrgico para você trabalhar a música na liturgia. Aí nós vamos ter diversas liturgias para tratar. Temos que conhecer que música, em que momento cabe cada música. E você tem que estar focado naquilo, sabendo que determinadas músicas não servem para determinados momentos. Tem que ter esse conhecimento para você trabalhar a música dentro da liturgia da igreja. O que levou você para buscar a música na igreja, a música sacra, que você já participou de Corais da Cidade, cantava música popular, e hoje você é especialista em música sacra, música de igreja. O que aconteceu? Música na igreja, você tem que ter um chamado. Não é um assim, eu vou trabalhar com a música na igreja, é um chamado. E eu recebi esse chamado. Eu fiz música popular, fiz música em Corais populares, não coral de igreja, mas Corais de Música Popular, de Música Erudita, essas coisas todas. Mas quando eu recebi o chamado para cantar para Jesus, eu acho que já foi até, na verdade, quando eu era pequenininha, porque eu adorava as músicas do Roberto Carlos, que falava de Deus. A música falava de Deus, do Roberto, era comigo mesmo. Eu ficava cantando aquilo, aprendendo. Eram as primeiras que eu aprendi, aquela que estava falando de Jesus. E algo me chamava. Até que um dia eu fui parar na catedral, assistindo uma missa, eu tinha largado todos os corais, tudo que eu participava de música eu tinha largado, e eu fui parar na catedral numa missa. E depois da missa eu olhei e falei assim, aqui não é o meu lugar, o meu lugar é lá na frente cantando. Aí eu cheguei para o rapaz, que estava tocando, falei assim, você quer que eu cante com você? Ele falou, você canta? Eu falei, eu canto, só que eu canto música clássica, eu não mexo com microfone, eu não mexo com nada. Aí ele, você canta? Eu falei, canto. Aí eu comecei a cantar, ele falou, vai montar o coral daqui. Vai montar o coralzinho das crianças aqui. Aí foi aí que eu comecei. Com o coral das criancinhas na missa das dez. Passou esse ano, eu entrei, foi em abril, quando foi em dezembro, quando elas fizeram a primeira comunhão, acho que eu fiz a minha primeira comunhão de novo ali. Ali eu me catequizei com elas, e dali para frente eu nunca mais deixei a igreja. Eu fiquei 20 anos na catedral. Da catedral eu fui para as outras também. E hoje eu estou na Santa Ediviges, e estou também no Prado, na Santo Antônio Cristo Ressuscitado. E toco também, às vezes, a gente toca na Santo Antônio. E é onde chamar. Chamou a gente, podendo ir, a gente vai, porque o nosso trabalho é missão. Inclusive, a gente hoje tem um grupo que se chama Canto Messe, que é o canto missionário. Messe é missa em alemão. E a nossa missão é essa. Gente, que história linda, né? É, realmente, é muito amor, né? Muita fé, muita dedicação, muitas glórias a Deus, né? Porque hoje a luta pela sobrevivência é muito grande. E as pessoas, quando têm o prazer de ouvir uma música, ela não têm ideia para aquela música acontecer quantas horas esse instrumentista, esse músico, estudou. Não é somente uma vez por semana, duas. Ele tem que estudar todos os dias. Então, quantas horas por semana, por mês, por ano, ele estuda para poder levar uma música de qualidade e levar prazer a quem está escutando. Porque a música tem esse poder, né, Rosângela? E a música na igreja... Ela tem que sair da alma, né? É, a gente sabe que você, quando está rezando e escutando o louvor, o seu pensamento se eleva mais rápido e você se entrega mais rápido também naquela missão ali que você está, não é assim? Ajuda muito. A música... É lógico que o mais importante de uma missa é a Eucaristia, é o sacrifício de Jesus. Mas a música, ela torna mais belo aquela cerimônia, porque toda missa é para você recordar o sacrifício que Jesus fez. Então, o centro da missa é a Eucaristia. E ela pode ser celebrada todo dia, deve ser celebrada todo dia, mesmo que seja a capela, que seja duas... O padre, uma pessoa, ou o próprio padre sozinho, não necessita, não é importante o canto, mas o canto embeleza o sacrifício de Jesus. Então, vamos pedir a Rosângela para cantar uma peça aqui que ela faz durante a missa. Ela vai explicar qual é a peça, o nome da música, em que momento ela é tocada da missa, para a gente ter o entendimento do que ela está passando aqui para a gente. E ela vai ter como companhia o seu partner musical, que há muitos anos canta com você, né, Marjana? Já tem 18 anos. 18 anos. 18 anos juntos. Então, pode convidar o... O Ailton. O Ailton para vir aqui, por favor. E acredito que todos que, quando virem o Ailton aqui na telinha, imediatamente vão reconhecer também, porque, além de cantor de igreja, ele também é técnico de futebol, né, Ailton? Daqui a pouquinho, nós estamos aqui assistindo o Ailton com a Rosa. A música que a gente escolheu para apresentar aqui hoje, ela se chama Sonho de Paz. É de um autor católico, né, coisa dos nossos cantores aí de hoje em dia, né? E essa música, normalmente, eu canto na ação de graças. É uma música que fala do desejo da gente de hoje ter paz, né? Parar de ver as pessoas sofrendo tanto, né? Sentindo fome, passando fome, sentindo a violência, essas coisas todas. Então, essa música fala do sonho de paz. Nossa, então, maravilha, né? Isso é tudo que nós queremos, né? A paz. E vamos sonhar que isso se torne uma realidade, né, Rosângela? É o que a gente espera. E um trecho da música diz, a gente só vai ter a paz, de verdade, o dia que a gente ouvir a voz do Senhor. O que o Senhor diz para a gente todo dia. Ele veio e ensinou Que o amor conduz à unidade E que repartindo o pão A paz se faz realidade Que é preciso muito mais Que um poema e um refrão É preciso que o homem Abra o seu coração A paz que é tão sonhada Cantando em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvimos a voz do Senhor Há milhares de menores Desprezados por aí São crianças inocentes Que não tem pra onde ir Eu estou presente neles É a mim que rejeitais Se me negais Se me negais vosso amor Como queres ter a paz A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvimos a voz do Senhor Se hoje fabricas bombas Muitas armas e canhões Tanto mais duros e frios Serão vossos corações Mas é tempo de mudança De voltar para o Senhor E de se cantar com a vida Que mais forte é o amor A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvimos a voz do Senhor Quando ouvimos a voz do Senhor Quando ouvimos a voz do Senhor Nossa, os anjos Estou aprendendo muito aqui com você Muita coisa Deixa eu te perguntar A gente falando aqui de missa As missas Assim, na década de De, vamos dizer De 40, 50 Ainda era criança, né? 40 não 59 assim, né? Eu já estava quase um adolescente Elas eram em latim Sim A gente quase não via o padre Realizar uma música em português, né? Então, por conta disso Culturalmente, para mim foi muito bom Porque a gente só cantava as músicas em latim Na igreja, né? E aprendia a responder a cerimônia Em latim Em latim também Ainda é usual essa prática? Às vezes, assim Em determinadas cerimônias, sim Não rezar Mas os cantos Em algumas cerimônias Ainda se usa o latim Entendeu? Então, por exemplo Numa cerimônia de um domingo de Páscoa De um sábado de Aleluia Do Natal As pessoas Aí, normalmente Se chamam os corais O maestro Jô Fevando Tem o coral Hoje ele é o chefe do coral da catedral O regente de lá E, normalmente As missas solenes Com o bispo Ele sempre bota Pelo menos as partes fixas da missa Em latim E o que são as partes fixas? O Kyrie O Glória O Santo O Agnus Dei Pois é, ele pega Usa nessas partes As músicas em latim Nas outras partes Que é o ofertório Entrada Ele coloca com o coro Cantando mais uma música Mais Para o povo poder cantar também Então, a gente usa ainda o latim Em cerimônias específicas da igreja Ordenações Dos padres Dos diáconos E, Rosângela Quais são as classificações De música Para determinadas missas? Como Tem missa festiva? Tem missa festiva Tem missa solene Tem missa em ação de graça Tem a missa dominical Que são nos domingos Tem as missas também do dia Do dia a dia Todo dia tem missa na igreja E todo dia tem uma liturgia diferente A liturgia da missa Ela vai variar Porque nós temos três anos litúrgicos na igreja O A, o B e o C E durante esse ano litúrgico Esses três anos Se passa toda a história da Bíblia As leituras As leituras e os evangélios Vão se definindo assim Aí Em três anos Toda a liturgia da Bíblia Participou da missa Que vai mudando de acordo com a liturgia Entendi E o que você me diz Dessa mudança Com progresso, né? Muitas coisas mudaram Que os casamentos Eles eram realizados só com As músicas sacras, né? E hoje Assim É infinitamente Quase que popular Que os jovens querem casar Com músicas populares É, mas a gente tenta Como você vê essa mudança? A gente A diocese tem uma norma Que você não pode Que as músicas de casamento Não pode ser música popular As músicas de casamento Tem que ser as músicas sacras Os clássicos já de casamento Isso é o que os padres Sempre pedem pra gente Não põe a música popular Música conhecida assim Tem que ser as músicas Mais voltadas para o sacramento Não para um evento Porque o casamento Na igreja Ele é um sacramento E quando a noiva Chega lá E quer empurra Ela faz uma posição Não quer entrar com essa música Tal que eu gosto Depende Um dia na minha vida Como é feita essa eleição A gente avisa Que não deveria Não é uma música Se for uma música Que não é para casamento A gente avisa Pede para que não seja E ela vai ter que conversar Com o padre Para ver se o padre Vai liberar Na grande maioria Não libera Uma música Que não seja Uma música Não é que seja Uma música Estritamente religiosa Mas uma música Que seja já Um clássico De casamento Entendeu? Entendi Porque foge Do sacramento A pessoa chega lá Teve uma vez Que um rapaz Queria entrar Com aquela Eu, você, duas filhas E um cachorro Ai, não Na igreja Pode, não pode Eu teve um casamento Também Que o noivo Queria botar Todas as músicas de rock E solo de guitarra E isso e aquilo No casamento Não pode Faz isso na festa Exatamente Faz o que ele Na festa, né? Mas tem que ter aquele Aquela consciência De que casamento É um sacramento É Eu também concordo Plenamente Casamento é um sacramento E o tradicional Não tem como errar É o mais bonito, né? E é o que você vai Ao encontro da verdade Não é, Rosane? É verdade Agora deixa eu te perguntar Uma coisa que você me deixou Assim, um pouco curiosa Acredito que os telespectadores Também Quando você diz Que você teve Um chamado Sim Você poderia falar um pouco De que forma Como foi esse chamado O que é um chamado? É você sentir Que Deus realmente Quer que você use o seu talento Ali E não ali Então eu Eu na época Eu cantava em coral Popular A gente cantava Todo tipo de música Nunca tive preconceito Para cantar música Nenhuma E eu De repente Parei Mas como eu disse Desde pequenininha Eu escutava Roberto Carlos Cantar a montanha O homem O homem era A minha música preferida dele Certo? De um homem Essa era a minha preferida E eu já cantava Sentindo Aquilo que eu estava cantando Eu estava sentindo Aquilo dentro de mim Eu realmente Sentia Jesus ali Como ele era E eu fui criada Em colégio de freira Saí com nove anos Mais ou menos Fui Fiquei Nunca mais Fui em igreja Quando eu comecei A ir à igreja Eu tinha parado a música Tinha ficado um ano e pouco Sem cantar nada Absolutamente nada Aquilo eu acho que me Foi quando eu resolvi voltar Eu resolvi voltar Na igreja E aí eu comecei a cantar Como eu falei Eu comecei a cantar As músicas da igreja As músicas da igreja E fui abandonando Entendi Todas as outras Hoje em dia Eu quase não ouço Música popular Lógico que eu escuto Uma aqui Uma ali Mas nunca mais Tive aquele interesse De aprender A cantar aquela música E a tocar aquela música Agora eu escuto Uma outra Nossa Que é a nossa Católica Eu falo Mas eu canto também Muitas músicas De igrejas evangélicas Também canto Aprendi muitas músicas Não tem esse conceito Que é evangélico Você não canta É misturado Porque assim Os evangélicos também Cantam a música nossa Católica E a gente canta A música deles também Entendeu? É porque é um Deus só É um Deus só É uma coisa só É o mesmo que eles querem A gente também quer Então a gente tem essa coisa De roubam uma música aqui Pegam uma outra ali Eles também fazem isso Com as nossas Entendeu? Com as católicas E aí quando a gente Escuta uma Bateu Essa aí bateu A gente quer aprender Quer cantar também E algumas delas Eu canto em missas A gente canta também Que pena Essa aula aqui Com Rosângela Sobre música sacra Está tão interessante Mas nossa oficina Está chegando ao fim E eu tenho certeza Que nós vamos ficar Assim glorificados Com esse programa Após ouvir a música Na voz de Rosa E de Ailton E para terminar aqui Nós vamos oferecer A vocês A outra música Que a Rosângela Vai falar qual é Essa música é do Padre Zezinho Nova geração E fala Do jovem Missionário Que tem a cruz no peito Para levar o nome de Jesus Amém E eu não poderia deixar De agradecer aqui Os nossos colaboradores A RV4 Distribuidora de alimentos Que trabalha com qualidade Alcadima Shopping O shopping Mais aprazível De se frequentar Os melhores cinemas Fazer suas compras E também Muito glamour Muita beleza Natureza No hotel Vila Verde Onde você pode Fazer suas festas De aniversário Casamento Formatura E quiçá Alguém de vocês Que esteja nos ouvindo Possa também Ser um dos nossos Colaboradores E a nossa oficina Aqui se encerra Com a Rosa E o Ailton Eu venho do sul e do norte Do oeste e do leste De todo lugar Estrada da vida Eu percorro Levando socorro A quem precisar Assunto de paz É meu forte Eu cruzo montanhas E vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz E o que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade De quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu O mundo ferido Cansado de um negro passado De guerra e sem fim Tem medo da bomba que fez A fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No peito eu levo uma cruz No meu coração No meu coração O que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Mas sei entender Um jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito pra mim Eu grito pro mundo Eu grito pro mundo Descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força Do jovem Que segue o caminho De Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz Eu grito pro mundo